Eu acho importante o cadastro dos cursos, acho que a gente tem que ter uma política ostensiva de interiorização da profissão, eu acho que a lei da assistência técnica é um instrumento em relação a isso. Na Bahia nós temos 26 territórios de identidade, tem um território que se chama Reação do Jacuípe, que não tem um único arquiteto nos 15 ou 17 municípios que compõem ele, não tem um único arquiteto, num território significativo, são 417 municípios na Bahia, nesse território não tem um único profissional do arquiteto, ele é Juto de Feira de Santana, tem municípios nesse território que são da área de ampliação da região metropolitana de Feira de Santana, que é uma das aberrações que tem essa região metropolitana, que para atender os interesses gerais, fez uma região metropolitana com seis municípios e uma área de ampliação mais 30, eu acho, ou coisa parecida. Quer dizer, já até vendo o que vai acontecer, tem um maior planejamento, sem nada, para atender critérios meramente políticos. Então, nós lá, junto com a Universidade Federal da Bahia e junto com a Caixa Econômica Federal, estamos montando um sistema de residência profissional, à semelhança da residência Mekindic, período de entre um ano e meio e dois anos que o profissional interioriza para desenvolver projetos com uma bolsa, umas coisas semelhantes à residência médica, e isso vai ser financiado pela Caixa, como experiência piloto. E a ideia é de ampliar isso. Então, entre o naipe dos professores, tem gente do Brasil inteiro para poder fazer esse acompanhamento. E a gente buscando, a partir de lá, ampliar esse projeto. No âmbito da Ampur, já deu isso aí, já deu. Eu fui até convidado para fazer um debate sobre essa questão, mas eu não pude. E, na época, a companheira Ângela Gurdilho, que está coordenando esse trabalho. E vai ser uma experiência interessante. O Brasil, de cada um de vocês, é onde você pisa, onde você vive. Onde você está lá com sua família. E aí você pode ser agente de transformação a partir disso. E esse é que é o desafio que é colocado para a gente a cada dia. É mudar onde a gente está para mudar o mundo. E aí E aí